Olá! Sejam todos bem-vindos à nossa aula de matemática. Então, vamos lá mergulhar nessa aventura? Bem-vindos à aula de matemática. Vamos iniciar nossa aula de matemática. Vamos falar sobre os números pares e os números ímpares. Ok? Preparados? Então, vamos lá para a nossa aula de matemática. Números pares e números ímpares. Aqui nós temos uma música. Eu vou colocar para vocês ouvirem, tá? Mas antes, eu vou ler a letra da música, tá? Aqui nós observamos do lado que os alunos estão fazendo aqui uma fileira para dançar a quadrilha, né? Eu creio que você sabe o que é. Em festas uninas, sempre tem essas danças em pares, né? Sempre fica o casalzinho, um menino e uma menina, e vão dançar na quadrilha. Eu vou ler aqui a canção, depois eu vou colocar para vocês ouvirem a música, aí você pode cantar junto. Diz assim na música. Pula fogueira, ia, ia, pula fogueira, iô, iô, cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Nesta noite de festança, todos caem na dança, alegrando o coração, foguetes, cantos e troça, da cidade e na roça. A música de João Bastos, filho, eu vou colocar para vocês ouvirem, tá? E cantar juntos também, tá bom? Então vamos lá, vamos ouvir a música? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pula fogueira, ia, 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 pula fogueira, iô, iô, cuidado para não se queimar. Pula fogueira, pula fogueira, pula fogueira, iô, iô, cuidado para não se queimar. Pula fogueira, pula fogueira, pula fogueira, pula fogueira, iô, 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 cuidado para não se queimar. Pula fogueira, pula fogueira, pula fogueira, pula fogueira, pula fogueira, iô, 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 cuidado para não se queimar. Pula fogueira, pula fogueira, pula fogueira, pula fogueira, pula fogueira, iô, 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 cuidado para não se queimar. Pula fogueira, pula fogueira, pula fogueira, pula fogueira, pula fogueira, iô, iô, cuidado para não se queimar. São João, São João, acende a fogueira do meu coração O balão vai subindo, vem caindo a garoa O céu é tão lindo, a noite é tão boa São João, São João, acende a fogueira do meu coração O balão vai subindo, vem caindo a garoa O céu é tão lindo, a noite é tão boa São João, São João, acende a fogueira no meu coração Eu pedi num oração, ao perigo São João, que me desse o matrimônio São João disse que não, São João disse que não, isso é lá no Santo Antônio E floreia São João, é só menos um cartão, que eu levado ao Santo Antônio São João ficou jogado, São João, só cacatão, com direito ao batizado São João, morrendo em tempo, a São Pedro incorreto, nos por vós do paraíso Matrimônio, matrimônio, isso é lá no Santo Antônio Eu pedi num oração, ao perigo São João, que me desse o matrimônio São João disse que não, São João disse que não, isso é lá no Santo Antônio E floreia São João, é só menos um cartão, que eu levado ao Santo Antônio São João ficou jogado, São João, só cacatão, com direito ao batizado São João, é só menos um cartão, que eu levado ao batizado São João, que me desse o matrimônio São João disse que não, São João disse que não, isso é lá no Santo Antônio E floreia São João, é só menos um cartão, que eu levado ao Santo Antônio São João ficou jogado, São João, só cacatão, com direito ao batizado São João, morrendo em tempo, a São Pedro incorreto, nos por vós do paraíso Matrimônio, 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 isso é lá no Santo Antônio Quantos pares estão dançando a quadrilha? Você vai conferir aí nessa imagem Quantos pares, quantos casaisinhos tem nessa quadrilha? Eu vou ajudar você a conferir, vamos lá? O primeiro casal, vamos conferir aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Tem sete pares, sete casais Você gosta de dançar a quadrilha? Sim ou não? E por que você gosta e por que você não gosta? Que pena que eu não estou aí para ouvir a sua resposta Mas você pode conversar com o papai e com a mamãe Sobre a quadrilha, né? Se você gosta de dançar a quadrilha ou não Ou se você nunca ouviu falar O papai e a mamãe vai explicar para você Assim como eu estou tentando explicar para você Porque a quadrilha são umas danças que eles fazem na época de festa junina E aí formam aqueles pares e vão fazer aquelas danças Muito legal, tá? E eles se vestem com roupas meio caipiras, sabe? Aqueles chapéus assim de palha E as meninas com as roupinhas quadriculadas De trancinha E é assim, né? Muito divertido Muito legal mesmo Aqui nós temos aqui alguns elementos, né? Observe aqui os elementos que estão aqui abaixo Eles estão organizados em pares Olha só Nós temos aqui a meia Lente de contato Luvas Brincos Alianças E sapato Só que eles estão em pares Né? Nós temos aqui um par de meia Um par de lente de contato Um par de alianças Um par de luvas Um par de sapatos Brincos E um par de brincos Né? Estão aqui seguidos de pares Porque eles sozinhos não é o suficiente Você não vai usar apenas uma meia Né? Você não vai usar uma luva Um sapato Não Você vai usar um par de sapato Para os dois pés Né? Um par de meia Para os dois pés Né? Um par de luvas Para as duas mãos Então é assim Tá? É... Pares Significa que São dois Elementos São duas unidades Tá bom? Com a rosa Debaixo De uma sacada O cravo Saiu ferido E a rosa Despedaçada E agora nós vamos para as nossas atividades Da página 168 Questões de 1 a 2 Nós temos aqui Né? Nosso livro Você vai pegar o seu livro Para nós juntos fazermos essa atividade Eu vou ler Tá? Vou explicar para você Bem direitinho E se você já tiver com o lápis na mão Você já vai fazendo Junto comigo Tá ok? Mas se você não tiver preparado com o lápis Você vai só acompanhar a leitura E depois você responde Com a ajuda do papai e da mamãe Tá bom? Então vamos lá Para a leitura das atividades Então vamos lá Primeira questão Circule as figuras Formando grupos de dois Depois responda Letra A Aqui nós temos um par de chinelos Certo? Na letra B também Nós temos um par de meias Aí aqui nós temos dois pares de meias Tá? Vamos responder a primeira questão Letra A Quantos chinelos A? Tem quantos chinelos A? Tem um ou dois? Dois, né? Então você vai colocar o número dois Nessa linha Quantos grupos de dois Tem na letra A? Só um grupo, né? Você circulou a sandália? A chinelinha? Circule, tá? Quantos grupos de dois tem? Na letra A Só tem um grupo Sobrou, tá? Quantos pares são? Tem quantos pares? Só tem um par Sobrou algum chinelo? Sim ou não? Não, não sobrou Então vamos para a letra B A letra B tem dois pares de meias, certo? Então quantas meias A? Vamos conferir quantas meias A no total Um, dois, três, quatro Então tem quatro meias E quantos grupos de dois? Você circulou aí os pares? Então formou quantos? Formaram dois grupos São dois pares, tá? Quantos pares são? Dois Sobrou alguma meia? Um, um Negativo Não sobrou nenhuma meia Então você vai marcar um X Na palavrinha não Na segunda questão, vamos lá? Observe e responda Quero que vocês circulem Os pares dos copos, tá? De dois em dois Vamos lá? Pode circular Então vamos lá No total há quantos copos? Vamos conferir? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove copos, certo? É isso aí Então você vai colocar o número nove Na letra B Quantos pares? Então você fez lá, você circulou os pares? Então vamos fazer a conta Um, dois, dois, três, quatro copos Então, ou, desculpa, quatro grupos, certo? Quatro grupos Então você vai colocar lá Quantos pares? Quatro Na letra C Sobrou algum copo? Sobrou Se você circulou aí dois em dois Sobrou um copo Então você vai marcar na letrinha Na palavrinha sim Um X Na letra D Na letra D Quantos copos sobraram? Um, né? Então você vai colocar o número um aí Na letra E O número nove é pá ou é ímpar? Hum? Sabe me dizer? O número um é ímpar Então vamos lá Mas por que que um é ímpar? Hum? Vamos lá descobrir? Porque foram agrupados de dois em dois Então sobrou um Então um é ímpar, tá? Porque o pá tem como você agrupar E o número ímpar não tem como agrupar, certo? Vamos agora aqui para o outro lado do livro Na mesma página 168 Que diz assim Complete os números nos vagões do trem Você vai conferir os vagões Aonde estiver vazio Você vai completar com o número Ok? Tem aqui o um, o três, o cinco, o sete e o nove Você vai completar com os outros que estão faltando Na letra A Nesse trem Tem quantos vagões? Você sabe dizer? Nove vagões Muito bem Na letra B Os números que você escreveu Crescente é do menor ao maior E decrescente é do maior para o menor Não, nem foi na nossa sala de aula que nós estudamos isso Foi na aula de vídeo Foi a nossa primeira aula de vídeo de matemática Que eu dei essa aula de crescente e decrescente Então esta ordem que está na sequência do trem Ela está em ordem crescente ou decrescente? É do menor ao maior, né? Então é em ordem Crescente Segunda questão Camila vai pular as lajotas numeradas Que formam uma sequência Que formam uma sequência Complete as lajotas com os números que estão faltando Então está aqui, gente Nove, oito, seis, cinco e um Você vai completar com os números que estão faltando Certo? Letra A Nessa sequência Os números ímpares são Quais são os números ímpares? Nove Sete Cinco Três E um A letra B Nessa sequência Os números pares são Oito Seis Quatro E O doze Na letra C Essa sequência está na ordem crescente ou decrescente? Ela está do maior ao menor Então ela está em ordem decrescente Muito bem Na letra D Escreva a sequência dos números de sete a um Na ordem decrescente Você vai escrever na ordem decrescente Do maior ao menor Começando do sete Então você vai colocar aí Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Muito bem Você Você que acompanhou a minha leitura e a explicação Também já dei também as respostas Parabéns para você E se você preferiu responder depois Com mais tranquilidade Ótimo também Você está fazendo muito bem Também respondendo Depois né Depois de assistir a aula Então vamos prosseguir Com a nossa aulinha E aqui nós iremos falar sobre dúzia e meia dúzia Dúzia corresponde a doze Dúzia corresponde a doze Dúzia corresponde a doze Observe a quantidade em cada caixa Nós temos aqui de ovos, de lápis e de biscoito Vamos conferir os ovos? Vamos lá, você vai conferir junto comigo Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Então aqui tem doze ovos Isso quer dizer que tem uma dúzia de ovos A mesma coisa com os lápis E a mesma coisa com os biscoitos Tá? Quando tiver doze unidades É uma dúzia, ok? Aqui eu tenho separado os ovos Tá? Pra gente conferir Eles separadinhos Em unidades Olha só Vamos conferir Parece bolinhas, né? Mas são os ovos Vamos lá, gente Diz assim Vamos conferir primeiro Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Uma dúzia São doze unidades Então aqui tem uma dúzia de ovos Tá? Nós aprendemos que uma dúzia corresponde a doze unidades Então meia dúzia é a metade de doze Então se doze é uma dúzia Então meia dúzia é a metade de doze Corresponde ao número seis A quantidade seis Então doze A metade de doze é seis Então meia dúzia são seis unidades Nós temos aqui Uma caixa de lápis com seis unidades Olha aqui, olha Um azul Dois verdes, né? Um vermelho Um laranja E um amarelo Certo? E nós temos aqui seis ovos Então meia dúzia de ovos E meia dúzia de lápis De pintar Então nós temos aqui Que Essas imagens que corresponde a meia dúzia Certo? Então Você poderia me falar aí Quantos elementos há em cada caixa? Acabei de dizer pra você, né? Seis Então seis é a metade de doze Ou seja Seis é meia dúzia Certo? Aqui eu tenho as atividades da página 170 Que são questões de um a três Também nós iremos fazer juntinhos, tá? Eu vou ler E nós vamos fazer juntos Tá? Preparados Pegam lá o lápis de vocês E vamos fazer junto essa atividade Primeira questão Complete os grupos Para que fiquem com uma dúzia de elementos Aqui eu tenho bombons Vamos conferir quantos bombons eu tenho Um, dois, três, quatro, cinco, seis Eu tenho seis bombons Então para que fique uma dúzia Eu preciso de quantos bombons? Eu não vou dar resposta, tá? Eu vou ler e explicar Mas não vou dar resposta Então você vai completar esses bombons Para formar uma dúzia Aqui eu tenho corações também Um, dois, três, quatro corações Então eu quero formar uma dúzia Eu quero formar doze corações Então eu preciso desenhar mais quantos corações Então vocês vão desenhar aí um valor exato, tá? De corações e de bombons Na segunda questão Pinte meia dúzia de maçãs Aqui eu tenho Vamos conferir quantas maçãs eu tenho Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Eu tenho dez maçãs Mas aqui está pedindo Apenas meia dúzia Que é para você pintar Tá? Então você vai pintar meia dúzia, tá? Quantas maçãs você pintou? Você vai colocar aí Dentro desse quadrinho O número que corresponde a meia dúzia Terceira questão Uma dúzia de ovos Eu quero que você desenhe uma dúzia de ovos nesse quadrado E embaixo eu quero que você desenhe meia dúzia de bananas Certo? Então vamos lá para a leitura Resolução de problemas Vamos lá Sofia e Davi colecionam figurinhas de futebol Sofia tem uma dúzia de figurinhas Davi tem a metade do que ela tem Então quantas figurinhas Davi tem? Letra A Circule com o lápis a pergunta do problema Você vai circular aí a pergunta Quantas figurinhas Davi tem? Você circula aí Tá? Essa frase Na letra B Desenhe a quantidade de figuras que a Sofia tem Você vai desenhar a quantidade de figuras que a Sofia tem Na letra C Desenhe a quantidade de figurinhas que o Davi tem Aí você vai desenhar Tá bom? A quantidade de figurinhas que ele tem Na letra D Qual dos desenhos acimas Dá a resposta do problema? Tá? Você vai responder lá Na letra E Agora responda ao problema Davi tem quantas figurinhas? Você vai colocar lá nesse quadrinho O número Eu não vou dar respostas Eu estou só lendo Que é pra você fazer com calma aí Esse probleminha Ok? Aqui eu tenho uma informação E estatística Que mostra um gráfico Tá? Esse gráfico mostra o resultado de uma pesquisa Sobre as frutas preferidas dos alunos De uma turma do primeiro ano Certo? E você pode observar que Os números embaixo são as quantidades de crianças Do lado tem as frutas E tem os gráficos Né? Esses coloridos aí são os gráficos Então eu vou ajudar você a responder As questões que estão abaixo desse gráfico Aí no seu livro Na página 171 Você vai responder junto comigo, tá? Então eu vou fazer a pergunta Qual foi a fruta mais escolhida? Qual é o gráfico maior aí? Muito bem É o verde, né? Então qual é a fruta que está no verde? A manga Então a manga foi a fruta mais escolhida da turma Certo? Qual foi a fruta menos escolhida? Qual é aí que tem bem... É pequenininho o gráfico? A maçã Muito bem E quantas crianças preferem a banana? Quantas crianças? A banana está com o gráfico amarelo E o gráfico parou em que número? O número 8 Então apenas 8 crianças preferem bananas Ah, esse é um gráfico Esse gráfico ensina você A decifrar A quantidade de crianças A quantidade de gosto diferente Tá? Das frutas Ok? Ok? Muito bem, alunos E aqui termina a nossa aula de matemática Beijos da Tia André Até a próxima aula Tchau, tchau 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 Tchau